Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Eu lembro que era a Isabela Rapaziada da live, pega a visão, pega a visão aqui geral Aí, eu acho que o Bob tá falando demais, tá ligado? E ele merece vir pro ringa aqui tomar um pau E aí Bob, chega aí, seu safado Cobrado agora, tio Pô, Bob, o cara chega na batalha que você criou, você e o Geseu e teme-se na chave O bagulho era só cinzas e trevas E, mano, pra desafiar você, desmerecer seu corre Você vai deixar, irmão? Vai deixar um bagulho desse? Pô, mano Aí outra O Alva, lá na quebrada de Itapevi, fica espalhando que ele que é o dono da aldeia Eu cheguei lá na vila e falaram assim, olha lá o dono da aldeia Fechou, mano, fechou, vacilão Você acha que eu vou pagar a rajada pro seu ramelão? Fale então, rapaz! Aí, solta o beat, DJ Parou, acabou brincadeira esse bagulho, velho Solta aí, DJ Oxi Eu tô pedindo Aê Mikezinho ganhou o desafio contra o Felipe, certo? Agora, é nóis aqui, ó Tô ligado, Alva, você ramela e se esconde Eu tô batalhando na versão trap do Steve Wonder Ai, ai, moleque, parça Você parece um cego Olha a lupa desse cara, mano É mó prego Ah, só que cê é fraco, amigo Que eu faço a rima agora Esse é o Bob, fica em perigo Fala da lupa, fala que eu sou cego Só que é fraco e cê vai pro buraco Olha que esse seu cabelo Parece os pintelhos do meu saco Cala a boca, parceirinho, cê se fudeu Meu cabelo pode ser falso, mas é muito melhor do que o seu Que essa bodega feia pra desgraça Moleque, parceiro, as suas rimas são uma farsa Da hora, seu cabelo, cê vai ficar de bruxo Parece que passaram chapinha no cu de urso Aí Sabe, cê é fraco, amigo, cê chega rimando Conta na batalha, tá ligado, cê é muito foco, mano Olha o Bob, velho, é sério, você tá falhando Cala a boca, moleque, você é um merda Pra mim você não passa de um mero Zé Ruela Aê, olha pra cara desse moleque Parece um trouxa Alvarenga aí, você motanga frouxa Ah, e você que senta no jegue do Mike E ainda na batalha come até o Big Mike Esse aqui é o Bob, esse aqui é o Bob Cala a sua boca, mano, que cê só é snob Eu não sou snob, moleque, você se joga Eu como o Big Mike e se mosca como o seu boga Aê Vira essa bunda pro Bob pra cê ver Cê vai ver, moleque doido, o que que vai acontecer Então come o meu boga, se você é vacilão Que eu sento na sua piroca Não falha Deixa eu rimar Se não cê calar, eu vou dar seu pinto, eu vou chupar Vem, vem, não, vem, vem Cabou, cabou Não deixaram rimar, não deixaram rimar Não deixaram rimar Isso é desrespeito ao poeta Tira o Mike da mão do Alva, família Dá o Mike, Alva Oi, Andrade Dá o Ivo Dá o Mike Cês viram, né? Eu falei pra ele virar, ele já queria chupar Já queria chupar do nada, família O que que cês acham de uma coisa dessa? Comenta aí E aí, família Quem venceu o desafio aí, mano? Sejamos justos, tá bom? Justos, por favor Jô, galera, pera aí, rapidinho Quem ganhou o Mouse Gamer Da Motospeed Olha, eu falei, mano Que era Sorteio brabo, mano Concorrência pra danado E foi um mineiro Certo? Lucas Correia de Sá Parabéns, Lucas Correia de Sá Você ganhou aí o Mouse Gamer da Motospeed A equipe vai entrar em contato contigo Pra fazer a entrega do produto, mano Alta qualidade, parceirinho Tá em boas mãos, certo? E aí, o que que vai ser? Eu quero ver quem ganhou esse desafio aí, mano O Alva deu fire Tá filmado E aí Tô escutando aqui no meu ponto eletrônico Quem ganhou Aí, aí, meu ponto Meu ponto eletrônico aqui Avisou que quem ganhou foi o Hip Hop Aí Pera aí Quem ganhou? 84% O que que é isso? Bobinho campeão, família Bobinho campeão Vamos aí Alvarenga não reclama Que panela na aldeia Você apanhou tanto Tá pior Que chave de cadeia Aí é pessoal Aí é pessoal Tá falando do passado do Alva aí Vamos aí Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança E aí